Música O plenário da Câmara de Campo Grande aprovou dois projetos de lei e dois vetos do Executivo foram mantidos na sessão ordinária. Um deles ao projeto de lei complementar do vereador Betinho, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de gerador de energia elétrica em hospitais com centro cirúrgico, ou outra instalação que não possa sofrer interrupção de falta de energia, prejudicando pacientes internados. Já a proposta do vereador PAP, aprovada em segunda votação, trata da instalação de tótens culturais e informativos em atrativos turísticos e pontos de visitação em Campo Grande. Um projeto muito importante que resgata a nossa história, a cultura de Campo Grande, para aqueles que são campograndenses e para aqueles também que visitam a nossa cidade. Então, os tótens culturais, as pessoas vão poder chegar e mesmo sem um guia, sem alguém que conheça a história, vai poder ali ter acesso ao contexto histórico por trás daquele monumento, por trás daquele ponto turístico e também vai ter a acessibilidade nesses tótens. Esses tótens podem ajudar a incrementar dentro desse turismo que tem em Campo Grande e quanto mais investimento nós tivermos no turismo, a gente avança na economia, avança para outros ambientes, aspectos sociais, culturais e econômicos de Campo Grande.